Bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, amores. Como é essa moça? Ai, meu Deus, eu acabo de ver aqui. Vou encontrar aqui a porta para dormir. Olha que dia lindo, gente. Nossa, esse filtro não valoriza o dia. Pera aí que eu vou mudar. Eu vi tirar o filtro e olha só como tá bonito. Acho que não tá tão bonito a câmera. Eu que tô achando bonito o dia. Tá bonito sim. Olha que pontinhas lindas. Lindas, eu tô precisando regar. Bom dia. Vou mostrar pra vocês um café da manhã muito topíssimo. Só precisar de queijo, banana e canela. Só os três ingredientes. Ó. Pegar aqui. Meu Deus. Vem, queijo. Raiva. Vou tentar mais uma vez. Calma aí, gente. Bota aqui o queijo pra começar a fritar. Não precisa ficar com pena. Só colocar. Aí a gente vai amassar a banana. A banana tem que tá bem madura. Se ela não estiver bem madura, não faz. Vai ficar ruim. Espera madurar. Tô esperando já sete dias a banana ficar madura. Só agora ela não foi ficada. Agora também tá quase podre. Mas, né? Não ia perder minha receita. Aí, ó. Massa bem, gente. Bem. Agora você vai ter que jogar essa banana aqui no queijo. Mas, no caso, eu não vou conseguir porque eu tô filmando. E não tá descendo. Vamos pro próximo. Taca canela. Taca canela. Canela é ótimo. Um pouquinho mais. E aí, ó. Ah, legal. Essa frigideira aqui que diz que não gruda, né, gente? Legal. Tô com cuidado. O lado aqui não... Esse aqui é o lado aqui. Desgrudou. Aí, ó. Calma, gente. Vai dar certo. Calma. Aí, ó. Aí você vai. Pega. Pegar um prato limpo. Cadê? Não gosto de usar o mesmo prato sujo, não. Sou... Sou meio fresca. Aí, ó. Você pega. Taca aqui. Agora é só comer. E pronto. Tá maravilhoso.